É verdade. Boa News Londrina, 10h49. Governador Ratinho Júnior veio para a região pela primeira vez, depois de ser reeleito no primeiro turno. A agenda do governador começou no final da tarde com a entrega do Colégio Estadual Deputada Irundi Pugliese. À noite, Ratinho participou de um encontro com prefeitos da região. O repórter Pedro Marconi acompanhou e traz os detalhes. O encontro aconteceu em um buffet de Arapongas e foi organizado a pedido do governador Ratinho Júnior, do PSD, e liderado pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Segundo Onofre, cerca de 100 prefeitos estiveram presentes, principalmente da região metropolitana de Londrina, do Norte Pioneiro e também do Vale do Ivaí. O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, não participou. Estiveram presentes ainda no evento vereadores de diversas cidades, deputados estaduais e federais, assessores, empresários, lideranças locais e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Discursaram no palco os prefeitos de Jesuítas, Santa Fé, Cornélio Procópio, Ribeirão Claro, Ivaiporã e Arapongas. No geral, os prefeitos falaram da necessidade de pedir votos pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, também para virar votos e ainda buscar os indecisos e quem se absteve no primeiro turno. O prefeito de Jesuítas, Júnior Wehler, ele que preside a Associação dos Municípios do Paraná, orientou os demais chefes de executivo a não darem ponto facultativo às vésperas da eleição, já que no dia 28, quinta-feira, é dia do servidor público. Ele afirmou que não é hora de viajar. O governador Ratinho Júnior foi o último a falar. Ele destacou a parceria com o governo federal, também que o presidente Jair Bolsonaro tenha investido no Paraná e que Bolsonaro representa o modelo de governo e sociedade que ele quer para os filhos dele e também para os filhos dos demais paranaenses. Ele encerrou falando da importância de uma votação ainda mais expressiva a Bolsonaro e que os votos que o presidente, porventura, não conseguir nesse segundo turno, que ele tenha no Paraná. Ele foi embora, o governador Ratinho Júnior, após fotos com os correligionários e também os demais prefeitos. O evento acabou com um jantar. Para o RN de Londrina, Pedro Marconi. Pânios Londrina, 10h51.